Pois bem, então, estamos gravando? Beleza? Estamos voltando, gente. Segunda corrente, então, primeiro falando das correntes negativistas, falamos da state action, falamos bastante. Segunda corrente... Segunda corrente... da eficácia... imediata... indireta... da eficácia imediata ou indireta... que é aquela que preconiza... preconiza... a necessidade de previsão legal... de previsão legal... para aplicação dos direitos... fundamentais... dos direitos fundamentais nas relações privadas. ou seja, ok, a gente aceita que haja aplicação direta dos direitos fundamentais das relações privadas, mas tem que estar previsto na lei. No que isso difere da primeira corrente? Pelo menos aceita, né? Mas, para muitos, chega a mesma conclusão. Quer dizer, se precisa de previsão legal, na prática o juiz não pode aplicar diretamente. Portanto, não há que se falar em eficácia dos direitos fundamentais das relações privadas. É uma decisão legislativa. Como diz a doutrina de direito constitucional, o legislador tem o condão de pré-ponderar bens e valores constitucionais. Se o legislador pré-ponderou e disse, olha, isso se aplica, isso não se aplica, aqui se aplica a igualdade, aqui pode ser desigual a relação, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, na prática, para muitos, essas duas teorias seriam a mesma, tá? Mesmo assim, a doutrina separa e faz sentido separar mesmo sobre os argumentos de que a eficácia direta, número um, é uma restrição indevida à autonomia privada, segundo, e essa daí, como eu disse, é que tem que ser bem mais sofisticado para conseguir negar que ela seria antidemocrática, né? Já que um juiz não eleito é quem vai dar a palavra final, terceiro, gera insegurança jurídica, e quarto, põe em risco a identidade do direito privado e da própria autonomia patrimonial. Perfeito! Então, essa é a teoria da eficácia mediata. Bom, como eu disse, hoje, é um tanto quanto, embora isso aqui vai ter seus desdobramentos próprios e suas, ela será invocada no momento próprio, e especialmente quando, através da opção legislativa do Código, de se consagrar como técnica legislativa cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, indeterminados, mas, eu diria que são quatro, né? A gente vai falar da quarta daqui a pouco, muito rápido, tá? O terceiro fecho de teorias é a que considera que a eficácia é imediata é imediata ou direta. Essas terceiras teorias vão concluir que não há necessidade de norma infraconstitucional para aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas. Argumentos favoráveis a ela. podem elencar aí que são os trazidos pelo atual ministro Barroso. O primeiro deles é a visão mais adequada para promover igualdade material entre as partes. Já que nem sempre a aplicação subsuntiva, né? Da subsunção da regra legal gera igualdade entre as partes, muito menos autonomia privada. Já falamos aí dos contratos e da disparidade entre os contratantes. Segundo, é a teoria que permite ao magistrado corrigir injustiças injustiças e ausência de razoabilidade nos critérios legais. terceiro, e essa daqui ganha estrelas porque é uma é uma máxima nossa hoje com a dignidade da pessoa humana irradiando. preferência para valores existenciais preferência para valores existenciais sobre os patrimoniais e quatro, que com ela se linka, né? é a mais apta a compreender a complexidade do princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, dizíamos anteriormente acerca de qual delas é adotada pelo STF. hoje essa é adotada pelo STF. O leading case mais famoso lá se foi obrigado. O leading case mais famoso é a da necessidade de previsão estatutária de direito de defesa e recurso para expulsão de associado. Eu não tenho artigo de cabeça agora mas eu tenho certeza absoluta. O Código Civil de 2002 foi alterado depois, inclusive, dessa decisão porque a redação original do código na parte de associação não trazia essa determinação expressa ao estatuto. E hoje, tá lá dito, tá? Se quiserem procurar o artigo e depois me falarem para expulsão de associado é necessário a previsão do direito de defesa e recurso. Justamente porque para atender não só a Constituição da República como os direitos humanos, né? E aí, ao caso... Eu acho que é o Barreto Leiva, se não me engano. Ao caso da Corte que determina que mesmo na mais alta instância onde tiver um processo de competência originária é necessário prever o direito ao recurso. Então, mesmo... Então, da mesma forma, nós temos que reproduzir essa disposição de direitos fundamental em regras são privadas. Como eu disse, estatuto é branco, papel. Não interessa. Não interessa. Tamo junto? Agora... Tem um ponto que a doutrina fala bastante sobre a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais que vai muito além de previsão estatutária que é o seguinte... Bom... A quarta corrente, para dizer que nós não falamos das flores, nós vamos falar olha a quarta corrente e vamos voltar para a terceira, beleza? A quarta corrente tem crescido muito e tem sido muito criticada pelo pessoal do Direito Civil Constitucional que é da... dos deveres... Estratégia de proteção que, em linhas muito gerais busca uma solução intermediária entre a imediata e a amediata asseverando que, via de regra é o Estado... quem tem o dever de concretizar direitos fundamentais. cabendo protegê-los... em eventuais... violações por particulares. Então, não é o particular que vai ter que te prover direito à saúde. Se está escrito no contrato que não cabe home care não cabe home care. É o Estado quem tem o dever de prover saúde. Se isso estiver na Constituição. Estados mais liberais sequer tem isso, certo? Perfeito? Não é o plano de saúde que vai ter que... Não é abusivo uma clausa que estude o home care. Ai, meu Deus do céu. Coitado. Não é abusivo uma cláusula que exclui o home care. Toquei no microfone. Não é abusivo. Você entendeu? Raciocínio? Isso aqui tem crescido muito porque, enfim, a doutrina mais liberal contemporânea tem dito que a eficácia imediata ou direta ela ultrapassou certos limites. Talvez o de dar grande força para a discricionalidade judicial. Talvez esse... Porque da mesma forma que se invoca a eficácia direta para prover direitos se invoca para negar. E esse é um ponto que realmente é uma crítica a ser lida com mais calma e a ser enfrentada com mais calma. Não quer dizer que a eficácia indireta por hora morreu. O Brasil continua adotando essa teoria. E continua vinculando particulares. Não só devido ao processo legal como o leading case do Supremo. Mas também ao respeito a certos direitos individuais que têm dimensão coletiva. E sabe onde a doutrina fala muito da questão dessa necessidade de ponderação de interesse no âmbito privado? Liberdade de expressão versus tutela de outros direitos fundamentais. Gente, muito provavelmente vocês vão ver isso em outro momento do curso. Quando se falar em direitos da personalidade. Quando se fala em responsabilidade civil. Mas vamos aqui enfrentar uma questão que foi a questão de segunda fase do Paraná rapidamente de civil. Qual era o caso em linhas muito gerais? Uma moça namorava e tal um rapaz e esse rapaz termina o relacionamento e esse rapaz divulga fotos íntimas dela na internet. explique sobre privacidade, direito ao esquecimento. Quer dizer, estou aqui dando linhas gerais, tá? A questão era bem mais complexa aí. Mas, essencialmente, você tinha que falar de liberdade de expressão, direito ao esquecimento, privacidade. É o tal do porn revenge, pornografia de revanche. Primeiro, qual a diferença de se postar fotos íntimas de uma pessoa na internet ou fazer aquele textão xingando muito no Twitter? Qual que é a diferença? a gente pode fazer fazer aquele textão xingando muito no Twitter. No Twitter você não pode xingar muito porque os caracteres limitam, mas no Facebook você pode xingar aquela coisa, aquele textão. Qual a diferença? Agora do ponto de vista jurídico, hein? Vou dar a resposta da prova aqui. A questão é a seguinte... Não, mas calma. Mas calma, nós não estamos falando do WhatsApp, nós estamos falando do Face, por exemplo, ou nós estamos falando do... Não estou fazendo aqui publicidade de nenhuma outra. Nós estamos falando do... É o Facebook, você vai lá e fala, você não mostra no caso da pessoa de Deus, não? Não, mas o professor... A ideia é... Vou deixar vocês quebrarem o pau, desculpem aqui vocês que estão em casa. Vou deixar o debate. Ah, vamos pontuar o debate da seguinte forma. Abram aí o marco civil da internet. Salve o melhor juízo, toda essa problemática está nos artigos 19, 20 e 21. Agora nós vamos fazer uma observação grande no caderno. Vai saber quando eu volto aqui? Então eu já vou dar a resposta da prova. Inclusive a minha opinião sobre alguns pontos. Vejam... A questão é que nessa relação de postagem de um material, não há duas pessoas, o ofendido e o ofensor. Há três. E a pergunta que não quer calar é, qual a responsabilidade do provedor de aplicações? Porque se você disser que ele é responsável, primeiro ele tem que tirar. Segundo, ele pode ser impedido de subir. Terceiro, se ele o fizer, ele pode vir a ser solidariamente responsável por danos, já que é uma relação, apesar de eles excluírem isso o tempo todo, dizendo que não é uma relação de consumo. Beleza? Então o ponto é, qual a responsabilidade do provedor de aplicações que mantém a rede social? Ou seja, qual a diferença de postar um textão xingando para um ato de racismo para uma divulgação de imagens íntimas? Racismo é liberdade de expressão? Postar símbolo nazista é liberdade de expressão? Postar, por exemplo, o símbolo nazista no Brasil é liberdade de expressão? E nos Estados Unidos é? É. Bom, se essa tensão da aplicação direta das relações entre particulares, nas relações particulares dos direitos fundamentais, ela aparece aqui. Por quê? De um lado, está a liberdade de expressão de quem posta, que jura por Deus que, praticando um ato dessa natureza, estaria exercendo o seu direito fundamental à liberdade de expressão. Por outro, está a tutela dos direitos fundamentais ou se vocês preferirem, nesse momento, chamar de direitos da personalidade, lá na frente vai ter a distinção própria entre eles, para os que adotam distinção, tem gente que fala que é sinônimo, dos que se sentem ofendidos com essa postagem. Certo? Então, nós temos, bem A, liberdade de expressão, bem B, direitos fundamentais, como honra, vida privada, enfim, que nossa colega mencionou. O que eu falei que o legislador faz? Aqui, ó. Ele pré-pondera. Ele diz, ó. Nesse caso, é liberdade de expressão. Você pode postar à vontade. Se o cara se sentir ofendido, vai lá e te processa. Mas o provedor em si não tem responsabilidade alguma com relação a isso. Por outro lado, tem certos conteúdos que é meio que consensual, que não pode. Ah, mas é minha liberdade de expressão postar as minhas fotos mantendo relação sexual com o mais amado. Não, não é tua liberdade de expressão, filho. Não é. Certo? Você pode estar ofendendo outra pessoa. De pós dessa situação, o Marco Civil da internet trouxe duas regras distintas. Possivelmente para tutelar a liberdade de expressão, há críticas para isso, severas, tá? Para essa opção legislativa do Marco Civil. O Marco Civil disse o seguinte, bom, eu, rede social, não sei se esse conteúdo é lícito ou ilícito ou não. Tenho mais o que fazer, vou ficar lendo textão de todo mundo. Tenho um departamento de 20 mil funcionários para censurar as coisas. Eu sou um negócio, lido com publicidade e, portanto, não quero saber se vou estar xingando ou se é problema deles. Eu somente serei responsabilizado, eu, provedor, pela eventual ilicitude de alguma postagem, após notificação judicial. Então, a regra nessa pré-ponderação entre um e outro, pelo Marco Civil da internet, a regra é a da notificação judicial. uma vez notificado judicialmente, com o conteúdo específico, entre parênteses, com o link, o provedor, e uma vez não o fazendo, poderá vir a ser responsabilizado. Qual a única exceção legal à necessidade de notificação judicial fotos íntimas sem autorização? Divulgação de fotos íntimas sem autorização dispensam no Brasil a necessidade de notificação judicial. E essa era a questão da prova, era isso que você tinha que responder. Você tinha que ir na exceção legal, você tinha que ir no Marco Civil e achar a exceção da lei. E precisa, pelo menos, ter uma notificação extrajudicial para a responsabilidade da autorização? Resposta, hoje, do nosso sistema, sim. E essa notificação extrajudicial, tem quem diga que é o Denuncia Aqui, que é o link. Mas tem quem diga que no Brasil não haveria necessidade disso. Por que que se tem Denuncia Aqui? Aí é mais profundo no direito eletrônico. Se tem Denuncia Aqui por causa da regularização americana. Os americanos começaram para tutelar os direitos autorais a adotar esse sistema de notificação para retirada via extrajudicial. E aí havia a obrigação do provedor, da empresa, do site, de manter um link para você denunciar o conteúdo ilegal. Hoje, então, como prática nos contratos no mundo, a ideia do Denuncia Aqui, que é o chamado princípio do Notice and Take Down, Caio Direto. Notificação para retirada. Notificação para retirada. Notice and Take Down. Isso é um N, tá? Notice and Take Down. Parece a resposta da prova. O Brasil adota o notice and take down como regra, porém na modalidade judicial. Excepcionalmente, admite-se a possibilidade de responsabilização do provedor. E a responsabilização não é só pelo dano moral, tá? É pela obrigação de fazer e não fazer. No caso, a obrigação de fazer é constantemente retirada. É querer retirar no site. E o WhatsApp? O WhatsApp é outro problema. O WhatsApp está em audiência pública no Supremo se ele pode ser bloqueado porque ele tem uma estrutura tecnológica diferente. Como é que você tira as coisas do WhatsApp? Não tira, está no seu celular. O buraco é mais embaixo. Tá ok? O Marco Civil trata disso aqui. A responsabilidade do WhatsApp é mais com relação ao fornecimento de informações. Em outros artigos do Marco Civil. Acho que é o 12, o 13, o 14, o 15, enfim. Está mais para cima, com relação ao fornecimento de informações. Tá bom? Mas tudo isso pode dizer sobre a ponderação entre liberdade de expressão. E outros bens da personalidade. Se você adotar isso como... Se você adotar a segunda corrente, você vai dizer assim, olha, é o legislador que manda. O legislador falou, por exemplo, que o chamado discurso de ódio não é ilícito. Ou, por exemplo, a homofobia. Eu estou falando do racismo porque o racismo tem um crime próprio. Preconceito. O crime de preconceito. Não é o racismo. E dentre os artigos está a questão do... No Brasil, se adotou a criminalização disso. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, parte da ideia de uma liberdade de expressão absoluta. Eu recentemente dei uma aula sobre o constitucionalismo americano. Até eles, para uma corte americana, dizem que a liberdade de expressão aqui é absoluta. Você pode registrar uma marca de cunho... De cunho que é considerado discriminatório. Porque ele se... Por que a liberdade de expressão é absoluta? Porque quem fala, se responsabiliza. Você fala o que quiser, velho. Só que você vai ser responsabilizado por isso. E lá você tem uma visão de liberdade de expressão totalmente diferente da nossa. Nós temos uma possibilidade de liberdade de expressão restringível. Não absoluta. Certo? Recentemente, um deputado, que eu não vou falar o nome, mas ele foi condenado porque falou que uma outra deputada deveria ser estuprada. E o que o STJ fez? Até trouxe aqui o julgado. Não vou falar o nome, óbvio. Mas está aqui, ó. O julgado. Importante que seja noticiado. Resp. 164-2310 do Distrito Federal. 164-2310 do Distrito Federal. Tá? Relatora ministra Nancy Andriga. Olha o que ela disse, ó. Bom, se você considera a liberdade dele como absoluta, a liberdade de expressão, ele fala o que ele quiser. Número um. Número dois. Ele tem imunidade parlamentar. Que foi uma coisa que se discutiu nos autos. Se ele tem imunidade parlamentar, a liberdade de expressão dele é ainda maior. Ele não pode vir a ser criminalizado pelo uso da palavra. Ok? Essa é a lógica do sistema. Essa foi a lógica, inclusive, da contestação. Que chegou até o STJ. O que o STJ fez? O STJ disse algo que é muito interessante do ponto de vista da aplicação nas relações privadas. Ele falou, olha, nenhum direito é absoluto. Eles devem ser ponderados. E, inclusive, a liberdade de expressão. Ela tem os seus limites. Razão pela qual, a partir daqui, não incide a imunidade parlamentar. E não incide a imunidade parlamentar não só porque não foi falado no público do parlamento, que foi falado dentro do parlamento da postada na internet. Número 1 e número 2. A liberdade de expressão, nesse caso, olha o que ela escreveu aqui. Na hipótese dos autos, a ofensa à dignidade da recorrida é patente e traz embutida em si a clara intenção de reduzir e prejudicar a concepção de qualquer mulher que tem de si própria e perante a sociedade. O não merece ser estuprada constitui uma expressão vil que menospreza de modo atroz a dignidade de qualquer mulher. Então, o que ela fez aqui, nesse caso, a ministra Nancy Andrigue? Ela disse, olha, você tem liberdade de expressão, mas ela tem limite. A partir desse limite, não é mais um exercício lícito da liberdade de expressão. É um exercício ilícito. Isso precisa estar na lei? Não precisa. Isso é uma ponderação judicial. Portanto, você tem dois direitos fundamentais, num caso concreto envolvendo dano moral sendo ponderados pelo judiciário. O tempo todo, a gente vai ver embaixo entre direitos fundamentais. E não necessariamente isso tem que estar previsto em lei. Se você for no marco civil, ele parte da ideia de uma liberdade de expressão. Ah, na internet você pode postar o que você quiser. Ele ainda fala que para garantir a liberdade de expressão, o ideal é que um juiz venha decidir o que tira e o que não tira. O problema é que aí vem a crítica severa da doutrina. Em que medida isso, na verdade, não tira a responsabilidade dos provedores dos discursos que não deveriam subir? Será que, na verdade, o sistema de notificação para retirada extrajudicial, que é igual das fotos íntimas, não deveria ser aplicado para os discursos racistas ou para os discursos homofóbicos? É essa discussão que a doutrina começa a debater. Olha, alguns consensos já são possíveis, já não é necessário que um juiz te diga. Conteúdo homofóbico não podia subir. Isso é discutível. Por quê? Porque tem gente que vai dizer, não, deve subir tudo. Abre esse bueiro, deixa os caras falarem as neiras que eles quiserem. Mas a partir do momento que eles falam, cabe a indenização também, se os policiais enxerguem. O ponto é que com eles cabe. A grande problemática, que é o que diz o Marco Civil, ele tenta preservar primeiro o provedor. E aí, segundo o legislador, e aí com críticas da doutrina, acaba por preservar de tabela a própria liberdade de expressão. Por quê? Porque, ó, se não, o que o provedor vai fazer? Ah, eu sou responsável solidariamente por um ato de racismo? Já sei, não vou deixar subir nada. Então, vou programar um robô para qualquer termo que for possivelmente racista, eu não vou deixar subir, vou censurar. E aí o próprio provedor começa a censurar. Essa é a crítica deles. Essa é uma discussão que é profunda, assim, não dá para resolver em cinco minutos. Não dá. Tem que pegar caso a caso, tem que ver o que decide o STJ. Tem casos que o STJ diz sim, tem casos que o STJ diz não. No caso de provedor de busca, por exemplo, que é outro ponto que eu acho que até em direitos da personalidade caberia melhor falar. O direito ao esquecimento, que é inclusive enunciado do CJF, não necessariamente se consagra no STJ. Tudo nós estamos aqui. Tudo nós estamos discutindo, ou seja, assumindo-se a premissa que os direitos fundamentais aplicam-se diretamente, assume-se de tabela a premissa de que a lei é um dado. De que, em ausência ou não de norma, o juiz vai ter que enfrentar esse problema. E aí, enfrentando esse problema, ele que vai ponderar no caso concreto. Entenderam o raciocínio? Isso é o que diz o Sarmento. Mas a última pergunta que a gente precisa fazer antes de passar de matéria é a seguinte. Direitos sociais se aplicam diretamente? Vou repetir. Direitos sociais se aplicam diretamente? Acho que está bem, só que precisa de uma política pública. Precisa de política pública? Então, a Defensoria Pública não pode ajuizar a ação segura pública pedindo? Se precisa de política pública, a norma tem uma eficácia só programática. Portanto, não precisa... Defensoria vai pedir isso aí? Não vai pedir nada, rapaz. Espera o Executivo fazer. Espera. Quer sentar? Quer um café? Espera. Você entendeu o raciocínio? Então, anota aí que direitos sociais para aqueles que optam pela eficácia imediata terão aplicabilidade direta. Nós não vamos entrar nessa discussão. Essa é uma discussão de direitos fundamentais. Ela é mais profunda do que eu estou fazendo. Tá bom? Peço desculpa aí para quem está assistindo. Peço desculpa para vocês. Ela é mais profunda. Nós vamos sair de direito civil mesmo. Não vamos voltar. Não vai dar tempo. Mas só anotem. que como indicativo de limites a tutela do mínimo existencial. Sarmento dá uma série de exemplos jurisprudenciais, tá? Por exemplo, em caso de inadimplência de consumidor de serviços educacionais, não pode negar que ele entre na universidade e assiste aula. Pode cobrar. Em caso de previsão contratual de ausência de home care, antes, inclusive, de qualquer previsão legislativa qualquer consolidação jurisprudencial nesse sentido é a aplicação direta do direito à saúde que impede o plano de saúde de inserir essa cláusula. Trata-se de uma abusividade. Tá ok? Gente, esse tema é maravilhoso. Eu falaria o fim de semana inteira sobre o fim inteiro sobre isso, mas não dá tempo. Passa a regra em aplicação direta. se isso aí vier na segunda fase ou na oral, vocês vão acertar. E a gente começa um outro ponto. A gente falou muito brevemente aqui, seguindo o nosso raciocínio, das bases filosóficas do código de 2002. Esse é um outro ponto, tá? Falamos do código, falamos da constitucionalização, falamos da leitura que se deve fazer do código, inclusive tratamos do código de 16. Porém, em 2002 veio um novo código. Em que medida ele consagra isso? Em que medida ele promove a aplicação direta? Em que medida ele nega? Por isso que esse tópico com certeza foi inserido no edital. A base filosófica do código de 16 de 2002, que inclusive é um tema que ia ser tratado, é o tal do culturalismo jurídico. Na América Latina, um nome muito citado, inclusive que dialoga muito com o Miguel Reale, é um jurista argentino chamado Carlos Cossio, que essencialmente preconiza que direito não é só norma, ao contrário do positivismo. E aí estou falando do positivismo normativista, cujo bastião maior é o Hans Kelsen. Direito não é só norma. Pois, para sua aplicação, elementos como cultura, experiência e história devem ser levados em consideração. Obrigado. Obrigado. No Brasil, é real quem diz que direito não é só norma, direito na aplicação do direito. Deve-se conhecer o fato, através de elementos sociológicos, os valores, através de conhecimento filosófico e a norma propriamente dita, que é papel. Do jurista. Perceberam? Essa teoria é chamada de teoria tridimensional do direito. E a sua importância é a seguinte. Miguel Reale, embora professor de filosofia do direito, foi organizador do código. Agora, nós não temos tempo aqui para falar da teoria do Reale, que é bem profundo. O que interessa para nós, com relação ao código civil de 2002, é o seguinte. Isso está na exposição de motivos, isso cai, hein, galera. Primeiro, qual foi a meta, quais foram os objetivos que estão na exposição de motivos? Primeiro, o código de 2002 quis preservar, ao máximo, a estrutura do de 16. O que é muito mais do que um calcanhar de Aquiles, né? É uma... É a assunção de que eventual evolução é tímida. Mantendo a parte geral. E aproveitando estudos anteriores sobre a sua atualização. Exemplo famoso projeto de código de obrigações do Caio Mário, da Silva Pereira. E um outro ponto. O código de 2002 está na exposição de motivos. Ele procurou positivar apenas as orientações jurisprudenciais consolidadas. Por isso, não tratou no campo de família de união estável, casamento entre pessoas do mesmo sexo, não falou de famílias poliafetivas ou poliamorídicas, não falou de, enfim, multiparentalidade, não falou de uma série de coisas que a doutrina avançou deveras, né? Ao longo de... Já havia avançado e continua avançando no tocante ao direito de família. Não falou disso. Mas não falou não é porque não quis, não falou porque não está consolidado esse troço. Se a gente colocar no código aqui, nós vamos normatizar algo que precisa de mais discussão. Já estava discutindo há 32 anos, não ia passar nunca, né? Foi essa a ideia legislativa deles. Tá certo? Agora, qual foi a técnica normativa do código? E eu preciso que vocês anotem muito. Número 1. O que eu vou falar agora também caiu no Espírito Santo, viu? Primeira fase. A adoção... De três vetores... Que para os civilistas são chamados de princípios. Mas para os constitucionais isso não é princípio. Mas tudo bem. São estruturas estruturantes, como diz a doutrina. Então, são três princípios do código. Número 1. Eticidade. Número 2. Socialidade. Número 3. Operabilidade. Ou operalidade. Na eticidade. Na eticidade. A meta. Era uma maior abertura. A princípios éticos. Número 2. Na socialidade. Era a adaptação de institutos. A função social. E no terceiro. Na operabilidade. A meta. Era a facilitação. Da aplicação. Essa era a resposta da prova quando tratava da prescrição e decadência. Nada foi mais facilitado do ponto de vista tópico, colocado em dois artigos, no Código de 2002, quanto a prescrição. Então, essa era a resposta da prova. Qual o princípio? É uma arma fara, só vingando do próprio Miguel Reale. Isso mesmo, do próprio Miguel Reale, que falava disso. Ele queria saber qual era o princípio do Código que estava envolvido ali. O princípio da operabilidade. Facilitação. Evitar dificuldades interpretativas. A meta do Código foi essa. Você leu, acho que é o artigo 20 ou 21, que fala dos direitos da personalidade. Definitivamente, ele não facilitou. Mas, tanto que teve o Supremo que declarar a interpretação conforme, quanto as biografias não autorizadas. Vocês devem ver isso na hora de direitos da personalidade. Mas, a meta foi essa. No que dá para facilitar, facilita. A gente não é direito, nem dificulta as coisas. Então, facilita. Certo? Esses três princípios são campeões de audiência. Só que a técnica normativa... Ó, na eletricidade a gente falaria uns seis meses, tá? Mas nós não vamos falar tudo, não. A gente só vai dizer que esses são os três princípios. E vai anotar aí que a técnica normativa adotada foi a adoção... Técnica normativa adotada foi a adoção. Técnica normativa adotada foi a positivação de cláusulas gerais distinguindo-as, não no código, mas, assim, consagrando a doutrina que o faz, dos conceitos jurídicos indeterminados. A letra é feia, mas é isso que está escrito, tá? Conceitos jurídicos indeterminados. Nossa, o cai demais. Mas não cai pouco, não. Cai muito. Que é outro tópico muito importante do nosso edital. Antes de mais nada, deve-se dizer que cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados são aqueles que, por si só, não têm um significado consagrado. Seja do ponto de vista normativo, seja do ponto de vista social. Todo mundo sabe o que é casamento. Todo mundo sabe o que é contrato. Todo mundo sabe o que é mútuo. Todo mundo sabe o que é acomodato. Todo mundo sabe o que é responsabilidade civil. Todo mundo sabe o que é nossa, alguns eu já estou começando a entrar no campo mais arenoso. Mas todo mundo sabe o que é compra e venda. Mas todo mundo sabe o que é risco. Mas está escrito na lei. Entendeu? Então esse é o ponto. Alguns... O que é em comum entre eles? Que ambos são conceitos que não têm um significado consagrado. Não têm um significado unívoco. não têm. O que é prazo razoável? O que é razoável duração do processo? O que é razoável duração do processo? Melhor conceito jurídico indeterminado não existe. Eu tenho direito fundamental a razoável duração do processo. E o que é isso? Percebo? Tá. Mas então me digam assim, intuam. Antes de mais nada, antes de a gente colocar isso no caderno. Qual a diferença entre boa fé e razoável duração do processo? Qual a diferença entre função social e razoável duração do processo? Não parece que tem um negócio diferente, assim? Tem alguma coisa diferente, professor. Tem mesmo. Porque boa fé, se você falar pra quem não é do direito, o que é boa fé? O cara vai falar, não, os valores éticos, morais, sei lá, o cara vai falar qualquer coisa. Só que nós sabemos muito bem qual é o regime jurídico da boa fé objetiva. A gente sabe muito bem quais são as consequências jurídicas da boa fé objetiva. A gente sabe muito bem o que ela fez no Código Civil, o que a jurisprudência faz, como a jurisprudência concretiza aquilo. Então, vamos lá. Já a razoável duração do processo, Deus é mais, né? A gente não sabe nunca o que vai ser isso. Beleza? Então, essa, agora, nós vamos entrar nas diferenças entre clausas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Pelo menos, essa é a minha humilde visão. E é como eu compreendo a distinção entre clausas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Coloquem aí que conceito jurídico indeterminado é um conceito estático. Cabendo ao intérprete sempre buscar um sentido em sua aplicação. Exemplo, razoável duração do processo. Eu distingo assim. Se eu estiver errado, me perdoem, ok? Mas, quem fala muito bem disso, tá? Enfim, acho que a doutrinadora que mais é citada, porque realmente é muito, muito bom, muito mais denso do que eu estou falando aqui, é a Judite Martins Costa. Ela fala muito bem disso. Tá? Mas, enfim, vários manuais de direito civil vão tratar e vão passar sobre esse tema. mas a distinção entre conceitos jurídicos indeterminados e causa geral da professora Judite do Rio Grande do Sul é o nome principal, né? E, bom, conceitos jurídicos indeterminados seria isso. Ele sempre teria que ser preenchido pelo magistrado e talvez, há quem diga, nunca vai haver sentido em preenchê-lo por um regime jurídico próprio. O que é razoável a duração do processo? Seguir a lei. Bom, então a gente volta para o paradigma anterior. Percebeu o raciocínio? Então a gente volta para o paradigma anterior. O que é razoável a duração do processo? Nossa, se seguisse o código de processo civil seria lindo, na verdade, o mundo seria melhor, mas não segue. Vários prazos, inclusive, que estão ali, são prazos considerados impróprios. O juiz não aplica, demora 32 anos, entendeu? É, esse é o ponto. Perfeito. Cláusulas gerais por seu turno, por seu turno, são um conceito dinâmico. Possível ou passível, melhor, passível de concretização por interpretação. E aí é que está o ponto, gente. As cláusulas gerais, elas seriam uma tentativa legislativa de conciliar aquelas duas correntes que eu trouxe, da eficácia imediata e da eficácia imediata. Por quê? Por que ela seria uma tentativa de conciliar? Porque, segundo, enfim, aqueles que adotam a teoria da eficácia imediata vão dizer o seguinte, olha, só vai concretizar valores constitucionais por intermédio da lei. Pois é, as cláusulas gerais são o momento em que a lei autoriza o magistrado a concretizar esses valores. é quando a lei especificamente diz, olha, o negócio jurídico vai ser interpretado à luz da boa-fé. O abuso do direito é um ato ilícito. Mas o que é abuso do direito? A gente sabe o que é abuso do direito. Salve o melhor juiz, vai ter uma aula só de abuso do direito. Vocês vão ver o que a jurisprudência criou no Brasil e no mundo através do abuso do direito. Mas só com dois termos, não tem nada escrito mais, não precisa. A gente consegue dentro do abuso do direito criar um regime jurídico próprio, dizer o que pode e o que não pode só através da chamada doutrina do abuso. Uma das decorrências da boa-fé objetiva. Perfeito? Então isso é conceito jurídico indeterminado, é um conceito dinâmico que oxigena o ordenamento para aqueles que adotam. A doutrina sempre traz a metáfora do prédio. Os conceitos jurídicos indeterminados atuariam como janelas e os valores como sol. As janelas servem para direcioná-los do sol. E é isso que fazem os conceitos jurídicos indeterminados, é isso que faz a boa-fé, é isso que faz a função social. A doutrina salienta que seriam conceitos jurídicos indeterminados tem a impressão de que o nosso tempo acabou, é isso? Vocês querem ir embora. Mas eu não, tá? Não corte isso. Então nós vamos falar um pouquinho disso. Eu acho que, salvo engano, vai ter uma parte só para boa-fé. Eu separei bastante coisa de boa-fé aqui, mas eu sei que vai ter mais coisa de boa-fé. Só anotem aí, cara, que são exemplos de conceitos jurídicos indeterminados. Boa-fé. Função social. Atividade de risco. Sabe o que é risco? Você pode até falar essa teoria. Risco proveito, risco criado. Enfim, você consegue. Mas você tem as consequências próprias que é o sistema de responsabilidade e o objetivo independente de culpa. É a jurisprudência que vai concretizando isso. Atividade de risco, boa-fé, função social. Tem um que é elencado pela doutrina como cláusula geral e isso é hiper discutido pela doutrina de direito civil constitucional, que são os bons costumes. O que são bons costumes? Nem tudo que é bom é costume, nem tudo que é costume é bom, na verdade. Já diriam os meus professores. São exemplos de cláusulas gerais, tá? Gente, eu falaria também mais seis meses sobre isso. Mas um exemplo muito recorrente da boa-fé, como eu já havia dito anteriormente, é o adimplemento substancial. Campeão de audiência nas provas. que corresponde à limitação de certas faculdades do credor quando o devedor cumpre parte significativa do contrato. Então, também já caiu em prova, se não me engano foi na minha do Paraná, né? Ah, o cidadão fez um contrato de inação fiduciária com o banco, pagou 52 prestações de 60, alguma coisa assim, e ficou inadimplente a partir da 53ª. pode o banco reaver o bem por uma relação jurídica de direito contratual, de direito obrigacional estática? Sim. Se o cara tinha 60, não pagou a partir de 59, tchau, vai pagar a multa, a cláusula penal que não é nada abusiva, os juros também que são maravilhosos, são feitos para beneficiar o devedor e vai perder o bem, tá? Mas vai receber, vai receber a diferença do valor, com todas as abusividades possíveis, não recebe nem uma bala, não é verdade? Então, justamente por isso que a doutrina diz que seria o caso de adimplemento substancial, você limita, ou seja, está improcedente o pleito de reaver o carro, não pode reaver o carro, cobra o resto, mas não vai reaver o carro. E está escrito isso onde na lei? Você fala, nossa, você fala em aula de pós-graduação para advogado de banco, você toma cadeirada, você toma tudo, porque o cara não aceita, não aceita isso. Então, justamente por isso, olha, uma decorrência da boa-fé, é uma criação jurisprudencial, aconteceu no Brasil, estão aqui os julgados do STJ. Ah, mas o juiz da minha comarca decide, o juiz da sua comarca decide diferente de outra coisa. O STJ, para nós em prova, é ali que nós temos que nortear o negócio. Certo? Muito obrigado pela aula de hoje, gostei muito de vir aqui, voltarei provavelmente para bens e fico à disposição de todos para dúvidas. Valeu? Valeu. Obrigado. Obrigado.